Não te esqueças meu amor Que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu E num sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor de Ana Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim, Diana Não te esqueças meu amor Que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu E num sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor de Ana Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim, Diana Vem, querida, minha vida Vem depressa, eu, eu te espero Eu te quero, eu te quero Compaixão Compaixão Oh, 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 oh O onde um pode fazer-me feliz O onde um é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti posso morrer de saudade Vem amor, vem pra mim, por favor, vem pra mim Vem viver pra mim, Diana Pra mim, Diana Para mim, Diana Esse é meu praxe de luxo, ao vivo Se eu pudesse ter você, meu bem Olha o quanto bom seria, nunca mais eu sofreria Como eu vivo a sofrer Desde o dia em que eu vivi Pela primeira vez, senti que nascerá o amor em mim Mais que cedo teve fim Tive tanta esperança De ser meu, seu amor Toda minha confiança No que você me falou Hoje só tenho lembrança De um fracassado amor Que me deixou como herança A saudade e a dor E eu que tanto lhe pedi Pra você não me deixar E enfim Só Deus sabe o quanto eu sofri Com você Com você me abandonar Que me deixou como herança A saudade e a dor Se eu pudesse ter você, meu bem Oh, quanto bom Quanto bom seria, nunca mais eu sofreria Nunca mais eu sofreria Como eu vivo a sofrer Desde o dia em que eu vivi Pela primeira vez, senti Que nascerá o amor em mim Mais que cedo teve fim Tive tanta esperança De ser meu, seu amor Confiança No que você me falou Hoje só tenho lembrança De um fracassado amor Que me deixou como herança A saudade e a dor E eu que tanto lhe pedi Pra você não me deixar E enfim Só Deus sabe o quanto eu sofri Com você me abandonar Tive tanta esperança Tive tanta esperança De ser meu, seu amor Toda minha confiança No que você me falou Hoje só tenho lembrança De um fracassado amor E me deixou como herança A saudade e a dor Em nome de Zé Lê Produções Esse é o Projeto de Luxo Veja você A saudade e a dor A saudade e a dor Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça, me beija Minha sanha Já tem todas as manhas De me dominar Agora estou decidido A fazer contigo O que der e vim é Vou matar seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar pra cama Te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça Me abraça Me beija Me assanha Já tem todas as manhas De me dominar Agora estou decidido A fazer contigo O que der e vim é Vou matar seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Vou cobrir lá de beijos Te levar pra cama Te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Esse é o boteco mais apaixonado Esse é o meu Brasil Esse é o boteco do Zé Lima Todo amor que eu lhe dei Você nem ligou Todo bem que ele fez Você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor Melhor que o seu Eu não quero lembrar Que você existiu Quando penso em você Até fico triste Você um dia eu amei Mas não sei porquê Agora tem um amor Melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim Você só me fez infeliz E agindo assim você só me fez infeliz Já nem quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu me lembro Do que já passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor Melhor que o seu Eu não quero lembrar Que você existe Quando penso em você Até fico triste Você um dia eu amei Mas não sei porquê Agora tem um amor Melhor que você Pois eu já tenho um amor Melhor que você Mas eu já tenho um amor Melhor que o seu Pois eu já tenho um amor Melhor que o seu Quero aqui abraçar meu parceiro Lindomar C10 Bem-vindos gravações Meu parceiro Antônio Filho Divulgações WF Divulgações Raul Divulgações Abraçou também meu parceiro Fernando da farmácia Abraçou a turma da cachaça que tá comigo aí Ô negócio bom Bora recordar, bora apaixonar E pode beber Sol Se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva Quando está chovendo também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhão de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amores Na primavera te dou amor e flow Saiba meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhão de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flow Saiba meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Se ele me projecte luxo Pra tocar nos paredões Melhor da jovem guarda Pra você curtir Bora cegação Bora cegação Cerveja no povo Esse é meu projecte luxo E não quiser lembrar dos sons Vamos te embora A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fizemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Esse é o meu projeto de luxo Diretamente pro seu coração Apoioado O projeto de luxo Oficial no YouTube Curte lá, viu? Música 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 Vem aqui garçom Não traga álcool que eu quero beber Uma pinga, um uísco, até mesmo uma cerveja gelada Não importa o que for, eu não tô aqui pra escolher Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada Comprei tudo pra dentro de casa pro meu casamento Pois já tinha até hora marcada pra entrar na igreja Ela fugiu com o outro acabando comigo por dentro Traga logo a bebida e acabe com a minha tristeza Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de um bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução A bebida é o remédio adequado pro meu coração Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de um bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução A bebida é o remédio adequado pra minha paixão Vem aqui garçom, traga álcool que eu quero beber Uma pinga, um risco, até mesmo uma cerveja gelada Não importa o que for, eu não tô aqui pra escolher Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada Comprei tudo dentro de casa pro meu casamento Pois já tinha até hora marcada pra entrar na igreja Ela fugiu com o outro acabando comigo por dentro Traga logo a bebida e acabe com a minha tristeza Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de um bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução A bebida é o remédio adequado pro meu coração A bebida é o remédio adequado pro meu coração Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de um bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução A bebida é o remédio adequado pro meu coração Quem não quiser lembrar do sonho Nós já tiramos o chão Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei dia e noite sem parar Em nossa casa não deixar nada faltar Certo dia um amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa tinha saído pra rua Estava com outro ali bebendo Mas o dia quando eu voltei Eu bebi foi pra valer Hoje não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa E deixei a minha esposa em casa Trabalhei dia e noite sem parar Pra em nossa casa não deixar nada faltar Certo dia um amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa tinha saído pra rua Estava com outro ali bebendo Mas um dia quando eu voltei Eu bebi foi pra valer Hoje não quero mais Hoje não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Essa história se passou Quando eu deixei o meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi Meu grande amor Olha o trem Nem avisou Mas te levando no vagão Meu grande amor Meu coração Vem E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve amor E um certo dia E um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez Do autor que fez essa canção Essa história se passou Essa história se passou E lá se foi E lá se foi Meu grande amor Olha o trem Olha o trem Nem avisou Partiu levando no vagão Meu grande amor Meu coração Vem E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve um amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez essa canção Como sofreu meu coração Fui eu quem fiz essa canção Fui eu quem fiz essa canção O autor que fez essa canção Como sofreu meu coração Como sofreu meu coração Essa vai pra galera da cachaça Alô meu parceiro de tomar, bora curtir É pra tocar no paredão Gente luxo, ritmo de seresta Vamos nós Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é contramão Vivo estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor é meu combustível Venha me abastecer São seus olhos Que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora eu juro Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Oh, sucesso A gente luxo Melhor da Celeste É só aqui, viu Alô meu pai, Josmar Abração Chega o dia em que a gente Vai aos poucos Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O motor logicamente O motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é contramão Vivo estacionado Na garagem solidão Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos Que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora eu juro Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos Que clareiam Minha estrada no escuro Se você, se você demora eu juro Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Venha me socorrer Me socorrer Música Eita coisa boa, esse é meu projeto de luxo e ritmo de celeste Pra saber o passeio devido, travações Pra sua inspeção pra galera da cachaça Tamo junto É só enchendo e derramando, papai Música Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vem Luzes na cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Vê É paixão demais Pra gente de luxo Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Por causa de você Sonho que não vem Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Alô, seu garçom Dá-lhe cerveja pro bolo E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Convua a ousa ARRATO r score E não há você, ب yapte Mano você E não há você É muita delle mayores E não há você Eu não há você Eu não slam Mas eu não comi Uma draft E não há você Eu nãoiez Eu não membro E não tem guerra Zé Lima e Projeto de Luxo Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra deste jovem sofredor Que só implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor Que você não reconhece este amor Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Esse é meu Projeto de Luxo, menino Para a servação Tava e cerveja no fogo Para a coxinha, vem Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra deste jovem sofredor Que só implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece este amor Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Apreciação meus parceiros da turma da cachaça Tamo junto misturado, viu? Meu parceiro tem vindo a gravações gravando tudo Em nome de ZN Produções Recebe o projeto de luxo em ritmo de seresta Ô negócio bom! E toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Me dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça E dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de véu E vai trair o marido E vai trair o marido E toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz E olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando É moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz E dá vergonha de dizer O que disseram de você E mais ouça E dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de véu E vai trair o marido Em plena lua de mel E dizem que o seu coração E dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de véu E vai trair o marido Em plena lua de mel É paixão demais É paixão demais Eu fui ao garimbo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens lá no cabaré É assim ó Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber E com meus amigos Eu bebo é com prazer E com meus amigos Eu bebo é com prazer Leitiane 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 Meu amor Leitiane Eu te quero You my love Leitiane Eu te peço Pra você voltar Volte meu bem Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Esse é meu projeto de luxo, em ritmo de seresta As melhores canções de Julio Nascimento E pode beber Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo eu, bebo mesmo, eu boto é pra beber E com meus amigos, eu bebo é com prazer E com meus amigos, eu bebo é com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, meu amor Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Retoque, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Vamo nós! Caçom, aqui nesta mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Caçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Caçom, eu sei que eu estou enchendo o saco Mas todo bebom fica chato Valente tem toda razão Caçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que meu grande amor hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão E pode beber Se eu pegar no sono, me deite no chão Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Que pena Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora Você jogou fora Que pena Que pena Que pena Você jogou fora 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 Estou morrendo Estou morrendo de saudades de você Você jogou fora Estou morrendo de saudades de você Você jogou fora Você jogou fora Se eu já não tenho Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudades de você Gente, mil 지원 De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você De que vale a minha vida agora Eu já não tenho mais você E que vale a minha vida agora O banco lá na praça, aquelas flores Aquele parque, aquela rua, nossa música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudades de você 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 Pra apaixonar seu coração, esse é meu projeto de luxo Falando de amor Caçom me traga outra garrafa de cerveja Vou ficar sozinho nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Caçom, a minha vida agora está de ponta cabeça Já tentei mais nada, faz com que eu esqueça Dos olhos, dos lábios daquela mulher Caçom, ela saiu de vez Da minha vida Agora eu busco uma saída Minha história de amor Acabar tem solidão Caçom, se eu ficar muito chato E dera algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Derrama enquanto eu derramo Toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Bora apaixonar! Abraço aos meus parceiros! Alô, Litamar! Alô, Denilson! Francimar! Alô, Padre Ronildo! Joélio! Carlinhos! Alô, Renato! Você sabe quem consegue comigo Aquele abraço, viu? Caçom, ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Caçom, se eu ficar muito chato E dera algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Derrama a cerveja, derrama Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Eu sou apenas um qualquer Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e diz que não me quer Se esqueceu Que fui o grande amor da sua vida Nas horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E eu aqui Ainda sobro sua despedida Chorei demais com a sua pastida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e diz que não me quer Se esqueceu Que fui o grande amor da sua vida Nas horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E muito me amou como mulher E eu aqui Ainda sofro Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor ego No nosso ninho quente em uma Diretamente pros corações apaixonados Esse é o meu projeto de luz falando de amor Em ritmo de seresta, bora gostar senhor Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa O príncipe é encantado aparecer Não adianta inventar paixão Eu sei que o seu coração Ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seus carinhos pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, com outro pode até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Que o príncipe é encantado apareceu Não adianta inventar paixão Eu sei que o seu coração Ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seus carinhos pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, você jamais vai encontrar É, com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Eu me lembro aquele dia Que você apareceu Com um sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz não me querer Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Não é direito você Querer por todos contra mim O que passa em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Esquecendo de lembrar Que meu nome eu lhe dei Fazendo todos respeitar Mas eu sou bastante forte E coloco em meu lugar Minha personalidade Ninguém pode abalar Você vive de passeios Pra fazer raiva de mim Eu não lhe dou nada E eu não ligo porquê Já não me importa Eu penso assim Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Não é direito você Querer Querer por todos contra mim Eu me lembro aquele dia Que você apareceu Com um sorriso muito triste E um olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho Eu lhe dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz não me querer Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Não é direito você Querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Não é direito você Querer por todos contra mim Vem Bora com você Bora apaixonar A gente no céu vivo Eu lhe disse Não é direito você Eu lhe dei Am lhe dei 기ro Para beber São limpa Olha 政کado É Veja mic A R Levante A Par Dai Fal Pol E Querer Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Eu gosto de você, eu te adoro, meu bem Sem você do meu lado, vou morrer sozinho, sem querer ninguém Eu gosto de você, eu te adoro, meu bem Sem você do meu lado, vou morrer sozinho, sem querer ninguém Vou levando a minha vida Te esperando, minha querida Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, escuta benzinho Eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho Eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho Eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo Esse é o Boteco do Zé Lima, projeto de luxo ao vivo pra você curtir É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira E que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Eu perdi o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente no meio desta gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente no meio desta gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora meu amor estamos juntos Esta é a hora de nós dois comemorar Meu senhor O nosso encontro Neste momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento O nosso encontro Neste momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Eu não te conheci Na luz negra Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente no meio desta gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como louco Eu andava pelas noites como louco Eu andava pelas noites como louco Esta é a hora de nós dois comemorar Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Pra apaixonar seu coração Abraçar meus parceiros Deivinho gravações Moisés gravações Renan Cedês E André divulgações Galera show aí Divulgando geral Olha o negócio bom Basta você e eu Nós estamos no céu Não é preciso testemunha Nem juiz, nem papel Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos rindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Música Música Basta você e eu Nós estamos no céu Não é preciso testemunha Nem juiz, nem papel Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos rindo à toa O nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra mim Eu vim ao mundo pra você Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Eu vim ao mundo pra você Eu vim ao mundo pra você Eu vim ao mundo pra você Eu preciso tanto saber Como vai aqueles olhos tristes Saber se morreu O amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Eu vou suportar Essa ausência louca Que eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Porque amor Eu chamo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas Do mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo Que ainda existe E o nosso amor Ainda não morreu Ainda não morreu Eu preciso tanto saber Como vai aqueles olhos tristes Saber se morreu Saber se morreu O amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas Do mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que amor Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo Que ainda existe E o nosso amor Ainda não morreu Abraça minha galera Da cachaça Bora curtindo Vem Esse é meu projeto de luxo Esse é o Boteco do Zé Lima É só enchendo derramando Viu? Ô negócio, irmão Eu sempre avisei Ao coração vadio A dor fica no peito E o sentimento frio Esquece o coração Do amor de brincadeira Só temos a saudade Como companheira Vou te assim brincar Com os meus olhos Naqueles olhos Me perdi Me perdi Naquele olhar Hoje assim brincar Meus olhos Naqueles olhos Me perdi Naquele olhar Agora estou perdido No amor Esse amor É inconstante Demais Amando e desamado Ô paixão Errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não Não quis mais Amando e desamado Ô paixão Errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Eu sempre avisei Ao coração Vadio A dor Fica no peito E o sentimento Frio Esquece o coração Do amor De brincadeira Só temos a saudade Como companheira Poxa Se brincar Meus olhos Naqueles olhos Me perdi Naquele olhar Poxa Se brincar Meus olhos Naqueles olhos Me perdi Naquele olhar Agora estou perdido No amor Esse amor É inconstante Demais Amando e desamado Ô paixão Errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis E você quis E ela não Quis mais Amando e desamado Ô paixão Errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis E você quis E ela não Quis mais Eu passei Lindo Uma cedeleza E a turma Da cachaça É só os que não bebe É só os que não bebe Menino Boa coisa É boa Meu compadre Josimar Projeto de luxo Apenas no youtube Sobundo Zica.com Bora curtir Bora curtir Bora curtir Em ritmo de seresta Pra você curtir Esse é meu projeto de luxo Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu só quero é o teu amor Que me dar a vida Que me dar calor Ou me condenas Por eu ser vagabundo Mas meu destino É viver ao lé Pois vagabundo É meu próprio mundo Que vai girando No céu azul Nem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Que me dar a vida Que me dar calor Pra tocar no seu paredão Pra tocar no seu paredão Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero O que eu quero é o teu amor 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 Eu só quero é o teu amor Que me dar a vida Que me dá calor Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem e escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar a razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria E aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem e escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar a razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Porque não faz amor como você queria E aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado E aí nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar a razão Na hora que quebrar a cara vai me dar a razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria E aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Alô, Vaqueira Mano, meu Brasil Ô mulher, você é linda, és a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você só me faz jubir Meu coração é só teu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta Ô mulher querida, amada Você é minha paixão, a deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer e o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça, sorrindo dizem voz baixa As coisas lindas que faz Lá no quarto ou no banheiro, tenta olhar seu corpo inteiro Bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer Pois mulher como você, todo homem corre atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Ou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Só pra lhe ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todo o filme romântico Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu esta beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao seu lado Me amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Oh mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheço que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão A deusa desta canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer Todo homem corra atrás Todo homem corra atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Ou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu cair Nem que o céu caia em pedaços Só pra lhe terem meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és o encanto Tu és o encanto De todo filme romântico Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu tanta beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois o pai chora com pena Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao seu lado Me amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Diretamente pros corações apaixonados Para curtir E vamos ser felizes pra sempre 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 E vamos ser felizes pra sempre